Salve acelerados, bem-vindos à fábrica da Triumph aqui em Hinckley, interior da Inglaterra, mais ou menos uma hora e meia de Londres e a gente vai conhecer hoje dois modelos que tem muita chance de chegar ao Brasil, a nova Bobber Black e a Speedmaster. Além disso, os caras estão inaugurando o museu novo da Triumph, então tem muita história da moto para a gente contar e assistir, bora. Com uma história centenária marcada por altos e baixos, a Triumph é a maior fabricante de motos da Inglaterra. Em 2016, vendeu 60 mil motocas, sendo que 3.900 delas vieram ao Brasil. Vivendo uma boa fase hoje, os ingleses quase deixaram de existir no começo dos anos 80. Foi aí que surgiu a figura de Sir John Bloor, que injetou dezenas de milhões de libras para modernizar a linha de montagem com base na escola japonesa, mas sem perder a fleuma britânica. O resultado foi um renascimento de dar gosto, que teve o seu auge em 2006, com o lançamento da bela Daytona 675. A esportiva de 3 cilindros virou referência da categoria e alçou a Triumph a um novo patamar, conquistando novos consumidores que pouco conheciam sobre seus produtos, incluindo este que vos fala. Foi minha Daytona 2009 azulona que me mostrou as maravilhas de acelerar em uma pista como esportiva. Hoje, essa moto aqui mais parece uma bicicleta, mas se você estivesse nascido há 115 anos atrás, muito prazer, essa seria a revolucionária Triumph No. 1. Um motorzinho de 211 centímetros cúbicos, 1,25 HP, por módicas 35 libras. De chincha, né? Aqui no Museu da Triumph tem muito mais a história da moto. Em Hinckley, duas novidades foram apresentadas. A Speedmaster, uma Cruiser com motor 1.200 e a Bobber Black, uma versão mais malvada da Bobber vendida no Brasil, com roda dianteira de 16 polegadas e peças escurecidas. Bobber Black, uma das novidades hoje aqui em Hinckley, como o nome sugere. Várias peças aqui foscas, plugadas cromadas, freio mais potente, uma roda um pouquinho menor. Uma roda de motociclista que gostou do estilo, mas não conhece tanto, pode esperar dessa moto aqui. Um misto de pústum, de naked, o que ela é exatamente? Na verdade, o conceito de Bobber é algo que está novamente em moda no mercado, eu diria assim, algo que remete à década de 30 e 40, quando os motociclistas, eles, na verdade, eles tiravam os equipamentos das motos para poderem ir com motos mais leves para as pistas de corrida. E é curioso, né, que 70, 80 anos depois a gente está fazendo um resgate do passado e a Triumph vem, desde o ano passado, apresentando a Bobber como uma solução, uma alternativa realmente bastante interessante para o motociclista que quer resgatar esse estilo da década de 30 e 40. Enquanto a Bobber Black não chega ao Brasil, vamos cruzar este oceano rapidinho de volta para vocês conhecerem melhor este conceito. Se antigamente o barato era tirar peças para criar a sua Bobber, hoje o legal é exatamente o oposto, colocar peças para deixar a moto com a sua cara. Dá uma olhada nessa daqui, customizada com 23 mil reais em acessórios originais Triumph. Tem o guidão mais baixo, o retrovisor, vem aqui para baixo, os reloginhos de temperatura e pressão personalizados, alforje lateral, o escapizão Van Sennheins, muito legal, mas como dá para imaginar, não é a moto mais prática, tampouco a mais confortável. Para isso, os ingleses diriam Who cares, my friend? Uma moto com a Bobber, ainda mais uma customizada dessa daqui, é praticamente uma obra de arte, né? É muito mais para você vir dar um rolezinho aqui na Oscar Freire do que querer acelerar ou ter performance. Nessa versão customizada com o guidão de Caffer Racer, realmente a Bobber é uma moto que tem um estilo de pilotagem mais parecida com a de uma esportiva. Você fica projetado sobre o tanque e tem que trabalhar bastante com os braços, o que é bem diferente para uma moto customizada desse tamanho. Traz sim um caráter mais esportivo, mas também, como vocês podem perceber pela minha voz, exige um pouquinho mais da paciência, porque a suspensão é um pouquinho mais durinha, principalmente em ruas buracadas como São Paulo. A gente tem um motor 1.200, um motorzão bem forte, 77 cavalinhos, mas o mais legal, quase 11 quilos de torque, mas que apesar disso é bem dócil, você consegue dar uma puxadinha aqui sem ter grandes surpresas. Agora, a suspensão é dura mesmo, né? Tirando isso, a Bobber é uma moto de ciclística bem gostosa que você pode, sim, até arriscar um rolezinho na cidade, desde que você esteja atento a essas peculiaridades. Eu estou aqui no corredor passando numa boa. Então, acho que vale você conhecer esse novo conceito, que era um clássico nos anos 30 e 40, mudou bastante agora, mas para quem é motociclista raiz, ou mesmo para você que curte mais o estilão, é uma moto bem interessante. Ah, uma coisa bacana, esse motor esquenta muito pouco na cidade, para você que está pensando em ter uma Bobber aí para andar pouco e desfilar, acho que é uma boa notícia. Ai, caracoles! Armadilhas urbanas aí, ó. Esse tiozão do Astra aí pode ser um indicado, hein?